Bola na torre, oferecimento Y Yamada, completa sua vida. Draft, pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. Big Ben, preços que ninguém tem. É na Big Ben. Alô amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na torre de hoje. Estamos aqui ao lado dos companheiros Saulo Zaire e Gerson Nogueira. E recebendo o meia, volante, meia, enfim, o polivalente Jonathan do País Sandu Esporte Clube. Jonathan, obrigado pela presença. É sempre bom revê-lo. E parabéns pela bela temporada com a camisa do País Sandu. Grande abraço. Satisfação enorme poder voltar aqui no programa. Feliz pelo convite e pela campanha, pelo ano que estou fazendo no País Sandu. Em busca do principal objetivo que é subir para a Série A. E é sobre a Série B que nós vamos falar. Olá, você acompanha conosco aqui na Supertela LG os resultados da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. O jogo Botafogo e Ceará que complementa esta 30ª rodada. Só vai acontecer no próximo dia 20 de outubro. Classificação, Botafogo em primeiro com um jogo a menos com 56 pontos. Em segundo, Vitória com 55. Em terceiro, América Mineiro com 51. Em quarto, Santa Cruz com 48. Esta também é a pontuação do quinto colocado que é o País Sandu. O País Sandu tem 48 pontos, o mesmo número de vitórias que o Santa Cruz e só perde no saldo de gols. Sexto, Bahia com 48. Sétimo, o Náutico com 46. Oitavo, Sampaio com 46. Nono, Bragantino com 45. Décimo, o Luverdense com 45. Todos brigando pelo acesso. O CRB já é o décimo primeiro num sprint espetacular ao comando do Mazola Júnior. 43 pontos para o CRB. Em décimo segundo, o Atlético Goianiense com 39. Paranaclube tem 38, a mesma pontuação do Oeste de Itápolis, que é o décimo quarto. Em décimo quinto, o Criciúma com 36. E o Macaé, próximo adversário do País Sandu, é o décimo sexto com 34 pontos. Mas com uma certa folga, porque tem oito pontos a mais que o primeiro da zona de rebaixamento, que é o Ceará. A posição do Ceará é de número 17, eu repito, é o décimo sétimo com 26 pontos. O Ceará, é claro, tem um jogo a menos que vai fazer contra o Botafogo. Então, o Ceará é o décimo sétimo com 26. Décimo oitavo, o ABC, 24. Décimo nono, o Boa Esporte com 23. E na lanterna, o Mojimirim com 22 pontos. País Sandu volta a campo no próximo sábado, dia 17 de outubro, no Mangueirão, às 21h, recebendo o Macaé. Uma reedição da final da Série C do ano passado. Foi exatamente este confronto entre País Sandu e Macaé. Quem sabe até uma noite de revanche. País Sandu conquistar uma vitória que pode recolocá-lo no G4. É importante destacar isso. Enfim, depois do jogo contra o Bahia, Jonathan, uma semana para trabalhar, mais do que uma semana, né? Eu diria 10 dias para trabalhar, para até descansar. Para isso, os dois dias de folga, porque vocês também estavam exauridos. O que é que de melhor se tira para o atleta profissional numa parada técnica como essa? Primeiro que no campeonato brasileiro, no calendário brasileiro, é difícil de ter 10 dias, como nós estamos tendo agora. E aproveitar para recuperar os jogadores que estavam lesionados, quem estava, vamos dizer assim, com desgaste muscular grande. No caso, vamos supor que o João Lucas tem aí 30 jogos. Então, isso pesa. Mas é bom esse tempo aí para a gente treinar, poder rever os nossos erros aí. E poder, já no sábado contra o Macaé, voltar a vencer para poder continuar na briga aí pelo acesso. País Sandu, depois de folgar na quarta e na quinta, trabalhou sexta, trabalhou sábado. Folgou neste domingo e volta a trabalhar durante a semana. Vamos acompanhar a última movimentação do País Sandu. No retorno às atividades, não teve moleza na Curuzu. E olha que o técnico Dado Cavalcante pegou pesado com os jogadores, inclusive nas broncas. Tem pessoas que podem aproximar. Vou voltar do lado, mas tem que ver o corte da linha da bola. Não adianta ficar só jogando atrás da linha da bola. Eu não posso cortar o jogo todo jogando atrás da linha da bola. Os gritos foram para chamar a atenção para as jogadas de finalização. Trabalho que consumiu a maior parte do treino. Treino bastante dinâmico, treino que exige bastante concentração. Onde a possibilidade nos cobra, que às vezes a gente está pecando também no próprio jogo, nesse tipo de situação. Sem Iago Pikachu, que foi expulso no último jogo, e também sem Luiz Felipe, que recebeu o terceiro cartão amarelo, Dado Cavalcante terá que improvisar na lateral direita. No último treino, Jonathan apareceu fazendo a função. Eu fiquei ali pelo lado direito, mas em relação ao jogo ele não me passou nada, mas no treinamento eu já fiz ali a função, né, pelo lado direito. E se ele optar por mim, eu vou procurar estar ajudando meus companheiros no dia do jogo. Sem vencer a quatro rodadas e estando fora do G4, o Paysandu precisa fazer o dever de casa contra o Macaé. Será o segundo encontro com o time carioca pela Série B. O adversário já prejudicou o papão em 2014. E este ano, venceu os Alves Celestes por 2 a 1. Para continuar sonhando com o acesso, os bicolores não podem errar no próximo sábado. É um momento do campeonato que não te dá mais nenhum tipo de erro. Nós temos que somar pontos e é o que nós comentamos entre nós. Independente se a equipe está jogando bem ou não, a gente precisa somar pontos. A gente precisa ter um resultado positivo. Eu prefiro mil vezes jogar mal e iniciar a partida do que jogar bem, tomar conta do jogo e ser surpreendido e perder o jogo. Então, um momento como esse na Série B não te dá mais margem para erro nenhum. E é o que a gente está buscando, melhorando durante a semana, para que no jogo não aconteça mais nenhum tipo de falha. A gente possa assim voltar a pontuar. Não pode, vamos dizer assim, cochilar, porque igual no jogo do Náutico, um vacio, um a zero, foi o três pontos para o Náutico. Então, a gente tem que estar ligado o jogo todo, porque agora é mais detalhe, é mais atenção para que os resultados possam vir e o Paissandu continuar brigando pelo acesso. E é verdade, o Jonathan lembrou bem aí na matéria, esse jogo com o Náutico é que fez o Paissandu sair do G4. Foi a derrota para o Náutico em Belém. Em casa, né? Um jogo muito duro, muito difícil. Marcação muito forte do Náutico. Lembro que o Náutico roubava bolas ali no meio ali do campo. Acho que o Jonathan recorda. E foram dois jogos difíceis que o Paissandu teve. O Bragantino, mas o Paissandu conseguiu resolver a situação ainda no jogo. Enquanto o Náutico não deu mais, o Paissandu já fez aquele sprint final, houve até aquele gol, que foi anulado, o gol que o Rony estava na frente do goleiro. Mas o Náutico, na verdade, surpreendeu aqui. E a partir dali, o time do Paissandu não conseguiu mais, foram derrotas em sequência, três derrotas e um empate. E isso tirou um pouquinho aquela pegada que o Paissandu vinha. Muito boa. Eu acho que é o pior momento em termos de pontuação do Paissandu na competição. O Paissandu não teve uma sequência tão negativa. O Paissandu teve um sprint no primeiro turno e depois também teve uma queda mais ou menos como essa. Foi naquele período em que o Souza entrou na equipe. Foram seis jogos. Também foram 12 pontos, onde a gente disputou 12. Só somou um. Perdeu para o Bahia, para o Macaé, para o CRB, e empatou com... Teve um empate também. E foi praticamente a mesma coisa, igual agora o momento que a gente vem vivendo. E depois de lá a gente conseguiu também fazer um... Pois é, então, se o Paissandu entrar numa curva ascendente, o Paissandu tem grandes possibilidades do acesso. O que tem que acontecer é essa reversão... Aquela arrancada final, né? Essa reversão de curva. Porque agora é a arrancada final. Porque o jogo com o Bahia foi empate, é verdade. A gente sabe que o objetivo era a vitória e a vitória colocaria o Paissandu no G4. Mas, pelas circunstâncias do jogo, o Paissandu teve um comportamento defensivo interessante na partida, quando ficou 30 minutos com o jogador a menos. Pressionado pelo Bahia, os jogadores se desdobraram em campo, após a expulsão do Pikachu. E, até no final, é porque não tinham mais fôlego de tanto desgaste, o Paissandu, quando o Thiago Real foi expulso, o Paissandu tentou esboçar uma movimentação ofensiva mais interessante, mais aguda. Só que não tinha mais pernas para isso, né, gente? Verdade. Acho que esse jogo do Bahia, ele expôs muito essa questão do desgaste, né? Que a gente já viu também contra o Atlético. O jogo do Atlético, o Paissandu demonstrou claramente que sentia também o desgaste, né? Lá, estava jogando, né? Acho que a questão do clima mais seco acabou... Prejudica um pouco, né? Para você dar um tempo de recuperação de um lance para o outro, você acaba que, vamos dizer assim, abafando mais rápido. E, para recuperar, demora um pouco mais. E isso, no jogo, faz uma diferença enorme. No caso, as equipes, quando vem jogar aqui em Belém, sente o nosso clima quente. Principalmente à tarde, a gente tenta tirar o proveito disso, né? O máximo possível. E lá contra o Atlético Goianiense, acho que o clima também foi um pouco um fator que nos atrapalhou. Mas, agora, não tem que, vamos dizer assim, ter desculpa, não tem que ter mais nada. Tem que ir na raça, na vontade, para poder botar o Paissandu na Série A. Jonathan, algo também, nesses quatro jogos aí, eu acho que acabou influindo, que foi essa coincidência de vários atacantes entregues ao Departamento Médico, né? E até suspensão, mas principalmente do Departamento Médico, que foi Betinho, Leandro Cearense, Wellington e o Everaldo, que já estava lá. Aí a expulsão do Pikachu, que provocou a mudança de postura do Paissandu. Mudou o jogo, né? Mudou, né, Jonathan? Mudou o jogo, sim. Dois minutos tinha ali, né? Dois minutos. E o Bahia veio com uma proposta muito clara de empatar o jogo. Jogaram por uma bola. No primeiro tempo, o Max, o capitão deles, o goleiro, pediam para segurar, faziam cera. O goleiro levou o cartão com 30 minutos do primeiro tempo. Então, estava bem claro que a proposta deles era empatar o jogo. Até porque também eles vieram muito desgastados, né? É, eles também... O problema do clássico. A mesma situação. O Kiesa foi expulso lá no final do primeiro tempo. Então, eles acabaram jogando um tempo todo com jogador a menos. Então, estavam mais desgastados do que a gente. E após a expulsão do Iago, eles passaram a atacar mais, tentaram a vitória. E nós conseguimos segurar bem ali. Até o Thiago Real ser expulso, a gente tentou sair novamente para o jogo. Tentou fazer o gol, mas infelizmente não conseguimos. Agora, o João está projetando o próximo jogo contra o Macaé. O Diego Correia, ou só Diego, lateral esquerdo titular da equipe carioca, não vem a Belém por suspensão. Ele é um cara que apoia muito. Uma espécie de Pikachu deles. A partir disso, e também da ausência do Iago e do próprio Luiz Felipe, como é que fica essa formatação ali no lado direito? Qual seria a formação ideal? O Dijama encaixaria melhor por ali, sendo lateral, ou fazendo o papel de ida e vinda no meio de campo? O Sérgio Manuel sendo mantido? Qual é a sua opinião tática sobre isso? O Dijama já jogou, jogou no ano passado, de lateral direito. No início desse ano, contra o Gavião, na estreia do Paranense, também jogou. Mas a semana está começando, o Dado vai trabalhar aí desses dias para procurar a melhor opção ali para substituir o Iago. E creio que quem lhe pôr ali vai ajudar o Paissandu da melhor maneira. Pois é, mas ele começou com você, né? Sim, eu treinei no sábado, num trabalho ali de defesa contra-ataque, posse de bola, ele me pôs ali do lado direito. Estou trabalhando, trabalhando para ajudar o Paissandu para poder voltar aí a Série A. Edson, então é um negócio que sempre me chamou atenção nessa caminhada do Paissandu, muito boa. Início do turno muito bem, né? Depois daqueles dois primeiros jogos. E também o início agora do retorno, melhor ainda, com uma campanha muito boa. Aí veio o momento em que o Paissandu conseguiu o primeiro objetivo, que era o objetivo traçado lá no começo, que era conseguir a permanência. Aí depois vem o que a gente diz que é a parte do lucro, né? Lógico que bem possível, bem próximo, o Paissandu sempre ali próximo do Equado. Em algum momento ocorre ou pode ocorrer uma espécie de uma, eu não diria relaxamento, mas uma certa tranquilidade, uma acomodação até involuntária, tipo assim, ah, não, está tudo beleza, a gente já aqui já fica, a gente já chegou, né? Num ponto em que já merece todos os elogios, poxa, a campanha do Paissandu, ela é digna de aplausos. Aí se der para subir tudo bem, mas esse esforço, essa situação em que o time está desgastado, e o fato de já ter se garantido, isso não pesa um pouco também? Eu vejo assim, a imprensa até saiu numa revista, né, no início do ano, no início do brasileiro, que o Paissandu era uma das equipes que iria brigar para não cair. E lá dentro da Curuzu, nos corredores, o que nós sempre falamos é que a gente ia brigar para subir. Então, acho que esse certo relaxamento não houve, e sim, uma infelicidade de uma sequência de derrotas, né, que acabou nos deixando aí. Poderíamos estar hoje numa condição bem melhor no campeonato, mas o que sempre se ventilou dentro da Curuzu é brigar pelo acesso, brigar para subir, e não brigar para cair. Porque se você ainda está brigando pensando em não cair, geralmente cai. Já vai estar brigando lá embaixo. Mas esse pensamento foi no início da Série B ou no início do ano? No início da Série B. No início da Série B, após a chegada do dado, que nós ficamos ali, acho que uns 15 dias, 20 dias, para poder jogar o brasileiro contra o Botafogo, o primeiro jogo, né, que a gente perdeu o Paraense, perdeu a Copa Verde, ficou um tempo treinando. Talvez isso tenha influenciado na análise. A análise do primeiro quadrimestre do Paissandu, ela não foi positiva. Se você olhar os números, e o Paissandu reestruturou o seu plantel. E isso também é sempre uma preocupação. Pode dar certo. Não é uma equação fácil. Pode dar certo e pode não dar. Normalmente não dá. Geralmente, aqui no futebol paraense, quando há muita troca, assim, geralmente não dá certo. Não dá liga. Não dá liga. E acho que todo mundo ficou preocupado quando isso aconteceu, principalmente na imprensa, né? Mas impressionante como encaixou o time, né? Nosso time, a gente fala que todos os jogos que nós conseguimos marcar, ter mais vontade que o nosso adversário, assim, dentro do jogo, nós conseguimos vencer. Então, é dessa forma. Na raça, é com muita vontade para poder conseguir o acesso. Eu estou avaliando aqui os últimos oito jogos do Paissandu, essa sequência, né? Essa Copa do Mundo, né? Que vai começar. É verdade, vai começar agora. São todos os clubes, todos terão quatro jogos em casa e quatro fora agora. Esta é a sequência. Não pela ordem, né? Mas, enfim, o Paissandu recebe o Macaé, depois joga com o Sampaio lá no Castelão, uma semana depois, sábado contra o Macaé, dia 24 contra o Sampaio, seria sexta, já voltou para o sábado, a tarde. Aí, o Paissandu vai voltar a campo contra o CRB no outro sábado, dia 31, recebendo o reencontro com o Mazola Júnior aqui. Aí, joga espremido, joga logo na terça-feira, pelo menos é o que está determinado pela tabela, contra o América Mineiro, lá em Minas. Aí, fica uma semana para jogar em Mogi, contra o Mogi Mirim. Volta para fazer dois jogos em casa, contra o Luverdense, no dia 14, e contra o Criciúma, no dia 21. E, na última rodada, dia 28, vai jogar contra o Oeste, lá em Criciúma. E, na última rodada, enfrenta o Oeste, em princípio, ainda em Osasco, que é onde o Oeste está jogando. O Oeste continua jogando fora de Itápolis. Enfim, é a sequência do Paissandu. Então, repito, se o Paissandu voltar a crescer, se ele entrar agora numa fase positiva, o Paissandu pode, e tem todas as possibilidades, não é apenas uma afirmação. O Paissandu está colado, é o quarto colocado. E está com a mesma pontuação, na verdade. Santa Cruz, salvo engano, tem nove, o Paissandu tem sete. São 48 pontos hoje, e o que se trabalha, o Jonathan pode confirmar ou não, o que se trabalha são com cinco vitórias nessa reta final, nessas oito partidas, que levaria o Paissandu a 63 pontos, que é a pontuação mínima para que se consiga o acesso. São 5 vitórias que classifica. Cinco vitórias e tem ainda confrontos diretos, né? Nós temos ainda o Amé. Pois é, mas essa seria a margem de segurança, essas cinco vitórias para chegar aos 63 e se garantir na Série A. Tem jogo-chave aí, né, guerreiro, que contra esses adversários de cima, né? Na próxima rodada já tem Náutico e Santa Cruz, parece. Pois é, tem o clássico, o Náutico e Santa Cruz. Sampaio, América e Ascensão. Aliás, o Náutico também, né? É bom que os dois pernambucanos conhecem. Mas eu considero que para o Paissandu, olhando exclusivamente a caminhada dele, tem aí o América, o Sampaio e o Luverdense, né? São os times que estão... O Luverdense tem a melhor campanha do retorno. O retorno, vem numa ascensão muito boa. E o América, o Paissandu vai enfrentar o Macaé, o América venceu o Macaé por 1 a 0. Foi um jogo complicado, vamos ver o gol do América? Vamos conferir o gol marcado pelo América, o gol marcado pelo Wesley Matos. Foi ele quem fez o único gol da vitória do América lá no Horto, estádio Independência. Um bate-rebate danado. Tinha muita gente na frente do goleiro. E o Wesley fez o único gol da vitória do América, do Givanildo Oliveira, contra o Macaé. O que comprova também que esse campeonato é absolutamente equilibrado. O Macaé, neste momento, é o 16º, tem problemas de pagamento sério. Ameaçadíssimo de ser alvo daquela regulamentação. O Ceará está orando, pedindo lá para o Padre Cícero... É porque o sindicato dos atletas do Rio já deu a entrada. É, e basta isso. Basta. Basta para que haja a perda de pontos, a possibilidade de perda de pontos, basta isso. Mas o Macaé tem esse problema financeiro, tem desfalques para o jogo aqui. De pico, não vem. Mas está provando aí que é um time que dificulta. Eu estava no jogo em Macaé, Jonathan. Foi um negócio... Você não jogou, né, em Macaé? Estava no banco. É, estava no banco. Foi um negócio... Uma das coisas mais incríveis que eu vi no futebol foi o que aconteceu em Macaé. O Paissandu começou matando o jogo. Paissandu de verde. Paissandu de verde, matando o jogo, matando. Jogando, fez o primeiro tempo muito bom. Surpreendendo. Sempre na frente. Surpreendendo o Macaé, né? O Macaé não conseguiu sair. O Alberto de cabeça. Aí o Macaé voltou melhor no segundo tempo. Fez o gol de empate. O Paissandu cresceu na reta final. Houve o pênalti no Misael. O Misael pegou a bola para bater. Deu aquela finta no zagueiro, né? E o Paissandu com um a mais. Sim. O Paissandu com um a mais. E aí, todo mundo sabe o que aconteceu. Na sequência do pênalti, o zagueiro deu o chutão. A bola caiu na esquerda. O Luiz Felipe fez a falta. Bola para a área. E o Pipico foi lá. Esse Pipico é danado. Agora, Jonathan, essa questão do... Se fala muito sobre o dado cavalcante de estudar os adversários. Oferecer uma verdadeira palestra sobre todos os adversários do caso. No caso do Paissandu nessa série B. Como é que funciona isso? É um filme? São jogadas editadas? Ou ele chega, Jonathan, é isso? Leandro Cearense é isso? Como é que funciona essa pré-eleção aí? Estudando o adversário. Trabalha com o Cadu, né? Que é o analista de desempenho. Que já faz essa parte de estudar a equipe adversária. De ver os pontos fortes, jogadas. E, geralmente, o dado passa um vídeo do nosso adversário. Justamente mostrando jogadas, os últimos gols, como foram feitos. E ele trabalha em cima disso, né? Os principais jogadores? Os principais jogadores, sim. Trabalha dessa forma. Já avisando como será no próximo dia, como será o jogo. Então, um exemplo, Jonathan, interrompendo aí, mas dentro da pergunta que o Saulo disse. A gente observou com muita clareza, eu lembro de uma entrevista do dado, antes do jogo contra o Vitória lá. O Paissandu perdeu, mas jogou muito bem. Foi uma bela partida do Paissandu. Aliás, foi uma derrota, se existe justiça em futebol, aquela foi injusta que só, né? De certa maneira, devolveu, porque o Vitória aqui jogou também muito bem. É verdade. Agora, Jonathan, tinha um lado, o Canu, o lateral, que acabou fazendo um gol. O lado dele era uma avenida durante o jogo. O Paissandu caiu muito por lá. E eu lembro que antes do jogo, o dado chegou a comentar que o lado direito do Vitória tinha problemas. Aí, imagino, ele também diz isso, né? Que é o mapa da mina, pode ser, por exemplo. Os dois zagueiros do Vitória, que são da base, né? Da base. E, então, para tirar proveito disso também, até pela idade, até pela, vamos dizer assim, falta de experiência, né? Ainda mais para um zagueiro que ali perto de qualquer erro já pode estar dentro da área, perto do gol. Então, eles, junto com o Cadu, com o Hilton lá, que é o auxiliar, eles passam todas as informações para a gente, para a gente já entrar no jogo ciente daquilo que nós temos que fazer e poder conquistar os objetivos que são sempre a vitória. Paissandu vai em busca deste acesso e esta é a expectativa da torcida bicolor, como também da torcida remista. O Remo foi muito bem no jogo de ida em termos de resultado, trouxe a vitória de Ponta Grossa. É o assunto do próximo bloco aqui do Bola na Torre. Big Ben, preços que ninguém tem. Pesquise, compare, medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Ben. Tendo em som LG, vem que é 10. 10 e sem juros pra você na Yamada. TV LED LG 40 polegadas Full HD. Só 10 e 199,90. TV LED 49 polegadas Full HD. Uma TV Sassa. Por 10 e 269,90. Mini System LG. Uma potência de som. Só 10 e 129,90. Tudo sem juros no seu cartão de crédito. Aproveita. LG 10. 10 e sem juros na Yamada. Cerveja Tijuca. Uma nova experiência. Aprecie com moderação. Pai, Tony! A mamãe chegou! Calma, Betty. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, tobe! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai. E hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho. E me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho. Senão, o do meu coração. Big Bang. Preços que ninguém tem. Pesquise. Compare. Medicamentos. Fraldas. Perfumaria. Dermocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Bang. Eu e minha ronda aqui na Revemar. Qualidade e condições que não há em outro lugar. Uma loja inteira à disposição. Atendimento com carinho e fácil adesão. Produtos em ofertas pra você aproveitar. Adquira sua ronda pra você se libertar. Independência com estilo em qualquer lugar. TV Mar Motocenter. Se tem um plano de saúde que sabe como cuidar dos paraenses, esse plano é a Unimed. Porque só a Unimed Belém tem a maior e melhor infraestrutura pra atender você ou a sua empresa. Por isso, ela criou o plano Unipart Coparticipativo. A melhor opção pra quem quer ter o melhor plano de saúde pelo melhor custo-benefício. No plano coparticipativo, consultas, exames e procedimentos, você só paga o que usar. Vem fazer o seu, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Belém. As férias chegaram, mamãe. Mas não descuide da proteção de quem você mais ama. Cadeirinhas de transporte são muito importantes. E as melhores marcas você só encontra na Quase Tudo do Bebê. Além da maior linha de carrinhos e bebês conforto da cidade. Viaje e divirta-se com segurança nessas férias. Com a Quase Tudo do Bebê. A loja da mamãe inteligente. Pedro Miranda, Cidade 9, Augusto Montenegro. O Banpará está sempre se renovando. Cada vez mais presente no Pará com novas e modernas agências, ele tem produtos que facilitam a sua vida e protegem o seu dinheiro. Além de acesso rápido e todas as facilidades de um banco, que é um dos melhores do país na sua categoria. É o Banco dos Paraenses que ajuda o Pará a crescer e construir o seu futuro. E tem horas que o que a gente mais quer... É um futuro seguro e tranquilo. Banpará, renovado para você renovar seu orgulho também. Todos os dias podem acontecer acidentes graves dentro da nossa própria casa. Situações que poderiam ser evitadas com cuidados básicos e dicas de segurança. Acompanhe a nova série Doutor Responde, todos os domingos no Diário do Pará. E tire suas dúvidas. O perigo está na falta de informação. Doutor Responde, todos os domingos no Diário do Pará. Patrocínio, HSM. Apivida, Laboratório Beneficente de Belém. Realização Diário do Pará. Moda, calçados, acessórios, relógios, livros, supermercado, tecnologia, presentes, estacionamento, café, viagens, farmácia, banco. Tudo isso com uma hora a mais. Até dezembro, Pátio Belém abre mais cedo. Às nove da manhã, de segunda a sábado. Mais tempo para fazer suas compras, se divertir e aproveitar as nossas promoções. Aos domingos, o horário continua como antes, com a programação da Domingueira Cultural. Vem pro Pátio Belém, o shopping do coração da cidade. Pode chover, pode trovejar, o sol rachar que a vovó vai caminhar. Tudo é lindo em outubro em Belém do Pará. E saiba você que mora aqui e vive intensamente esse momento sublime. A Unimed tem o maior orgulho em participar. Valorizar mais a bela manifestação de cultura e fé e cuidar do paraense sempre será o nosso maior plano. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Belém. Agora o assunto é Série D do Campeonato Brasileiro. Um resultado importantíssimo. Um ótimo resultado, eu diria. O Remo, nesta fase decisiva e que vale acesso para a Série C de 2016, derrotou o operário dentro de Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger, por 1 a 0. Uma ótima vitória. E agora o Remo vai esperar o seu adversário em casa. Aí está, quartas de final, jogo de ida. Operário do Paraná 0, Clube do Remo 1. O jogo da volta confirmado para domingo, dia 18, às 18 horas do Mangueirão. O Remo e o operário com o Leão jogando pelo empate. Um empate neste jogo garante o Clube do Remo na Série C de 2016. Impressionante como a torcida do Remo já está vivendo a expectativa desta partida do próximo domingo, que seguramente terá mais de 30 mil espectadores no jogo no final da tarde, início da noite, no Mangueirão. Vamos ver o gol único da vitória do Remo, gol marcado pelo zagueiro Alemão contra. Falta pela esquerda, cobrança do Eduardo Ramos, tentando no primeiro pau o capitão Maxi, mas o Alemão chegou e acabou tocando para o fundo do barbante, surpreendendo o goleiro William Alves. Outra vez a mais... A assistência do Eduardo Ramos, né? A assistência do Eduardo Ramos. E o Alemão cabeceou com muito estilo, né? Tirando do goleiro que fica olhando para ele, desesperado. 1 a 0 para o Remo. E o Remo se segurou como pôde e garantiu esta vitória importantíssima, hein, Gerson Nogueira? Importantíssima. Reverteu até uma expectativa que havia de que o operário era o favorito nesse confronto. Inclusive nas projeções, né? O Tristão, né? Aquela chance de gol, dando o operário como operário campeão paranaense, né? Também isso eu acho que acabava entrando nessa avaliação. Agora, tem um detalhe nesse jogo, né, Guerreiro? Na hora em que o Cacaio anunciou o sistema com três zagueiros, né, com os 5-3-2, como ele anunciou, eu particularmente achei temerário. Tive a certeza que o Remo ia levar sufoco e levou. Mas tudo deu certo no desenvolvimento do jogo. E aí é aquilo que o nosso João Cunha sempre diz. Tudo está bem quando acaba bem. O Remo entrou com uma postura determinada. Eu também temia que esse esquema não tivesse sido bem treinado, mas funcionou. Entrou o Ciro Senna na zaga e se destacou, pra mim, foi o melhor jogador do Remo na partida, pela regularidade, né, pela segurança que deu à defesa. Agora, o Remo pouco atacou, o Remo pouco agrediu e jogou, como a gente falou há pouco aqui com o Jonathan, né, em jogos da Série B, o Remo jogou pela tal uma bola. E ela veio. E o próprio Cacaio disse isso. E o Remo conseguiu conter. Houve um detalhe também, o Bombinha, que o técnico do operário botou no segundo tempo. Guardou o Bombinha. Guardou o Bombinha, o Bombinha estourou antes dos 10 minutos e aí teve que tirar. Isso também é aquilo que são as coincidências que fazem um time vencedor. O Remo buscou o caminho, se aplicou. A gente vinha cobrando muito do Remo, ao longo desta Série D, demonstrações de raça, de vibração. O time do Remo, do Cacaio, no primeiro semestre, era um time vibrante, né, superava, inclusive, suas muitas limitações, com vibração, com entrega. E isso na Série D, até porque o Remo jogou muito longe da torcida, isso quase não aparecia. Começou a aparecer no jogo contra o Palmas, aqui no Mangueirão. O Remo jogou com isso, com muita vibração. E neste jogo, deu para perceber. Os jogadores vibravam com as jogadas. O time estava ligadíssimo. Eu acho que este é um ponto fundamental, que ajuda a explicar esta vantagem estabelecida lá, no jogo de ponta grossa. O Fernando Henrique também dando muita tranquilidade. Tem um lance, eu acho que vai repetir aí, cruzamento da linha de fundo, que ele conseguiu tirar, que era um lance perigosíssimo. Essa bola, o atacante fechava ali pelo meio e provavelmente ia criar onda ali, né, com o zagueiro, ia bater em alguém e ele conseguiu tirar. Teve uma outra também, uma finalização, acho que depois dessa, que o jogador nem pegou tão firme, mas bateu em alguém e ele encaixou legal. Que é aquela coisa do goleiro experiente, né. A gente sempre falava, por exemplo, em relação ao Fabiano, que vinha sendo titular, mas o Fernando Henrique, até por ter jogado em outras séries e tal, divisões, uma série A, ele passa também isso, passa essa tranquilidade. O certo é que acho que o Remo estabeleceu uma vantagem excelente, sem dúvida, bota um pé no acesso. Agora, eu só penso, pelo que se viu do time do Operário, com alguns valores individuais, que as coisas não encaixaram bem no jogo, ao contrário do Remo, mas é uma equipe traiçoeira, uma equipe perigosa. É uma equipe que vem em Belém apostando num Remo que certamente vai jogar diferente. Porque o Remo não vai conseguir, o Cacaio certamente não vai escalar três zagueiros em Belém. Não, não vai. Não vai conseguir. A torcida vai estranhar, a torcida do Remo vai cobrar um Remo buscando vitória, buscando gol. O torcedor é assim. Eu acho que o resultado, Saulo, ele precisa ser valorizado. A vitória por 1x0, quer dizer, venceu o jogo fora de casa e não tomou gol. Por exemplo, neste domingo, o São Caetano, que até então tinha a melhor campanha da Série D, foi enfrentar o Botafogo e Ribeirão Preto, fez 1x0 e tomou a virada. Com 25 mil pessoas vibrando no estádio Santa Cruz, o Botafogo foi para cima, perdeu até um pênalti, fez os dois gols no segundo tempo e reverteu. E o operário, com os seus 6 mil torcedores, não conseguiu no sábado. Teve pressão da torcida, problemas inclusive na saída do Remo, enfim, tudo aconteceu. Mas o Remo foi realmente um time efetivo no termo de resultado. Exatamente. E é preciso, todos nós entendemos isso, que o Remo não precisa jogar bem, não precisa ter aquela atitude ofensiva, ele precisa se classificar a Série C. Foi um time que teve muito mais, digamos, sorte do que juízo nesse jogo do último sábado. Agora, o interessante para a partida da volta é tirar o operário da zona de conforto. O time paranaense vai ter que se lançar ao ataque. Inevitavelmente, os espaços irão aparecer e o Remo aproveitando com velocidade, com inteligência, com habilidade. E transformando essa motivação do fenômeno azul em motivação dentro do campo, eu acho que o Remo tende a fazer gols, ganhar a partida até com certa naturalidade. Mas, sem dúvida, o Cacaio ganha mais três opções. Ciro Senna, o Felipe Massena e o próprio Rafael Pati, que deve ser o substituto natural do Quiros, que está suspenso. O Cacaio, com 21 jogos à frente do Clube do Remo, 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, ele demonstra não só números bons, mas que tem o grupo na mão. No momento que precisou, o Ciro Senna foi puxado novamente para o time titular, chorou ao final da partida. O Felipe Massena entrou muito bem naquela história de fechar a casinha. E o Rafael Pati é um cara que ainda é o artilheiro do time na temporada. Como eu disse, será o natural substituto do Quiros. O Cacaio mostra que tem o grupo na mão e há que se ressaltar a boa atuação no sábado de Levi e Matheus Miller, dando uma consistência defensiva de um time que aproveita a bola aérea. E o Levi e o Matheus Miller seguraram muito os cruzadores do Operário. Isso ajudou bastante o Fernando Henrique. Eu sou um fã do Levi, acho que ele teve umas quedas aí, mas é um jogador muito forte, muito vigoroso. Acho que o Jonathan, que jogou muito tempo junto com ele aí, pode atestar isso e que pega muito bem na bola. E eu até aquilo ali foi normal, eu não me impressionei. Eu me impressionei mais com o Matheus Miller, porque pela desenvoltura, né? Um jogador que está entrando na equipe. Personalidade. E acho que, a gente até comentava, né, Guerreiro, antes, vai ser muito difícil para o Alex e o Juan, que é também um belo jogador, mas que não vive... Também jogou com o Jonathan. Também jogou com o Jonathan, mas que não vive assim um grande momento. E o Matheus entrou com confiança, né? Um jogador desembaraçado, alguns riscozinhos ali, umas filulinhas, mas saiu bem. Só penso que, não para esse jogo, porque ele não vai jogar, mas o Remo tem que tomar uma providência para conversarem com o Quiros, né? Levar cartão... Três jogos, três cartões. E cartão bobo, né? Cartão por reclamação, por insistência, por ficar ali perturbando o juiz, não funciona. E, às vezes, ele não é um jogador tão jovem e inexperiente para fazer isso. Então, isso, claro que atrapalha. Eu confesso que, quando eu vi ali, até os 25 minutos, o Remo já com o amarelo, o Ilah Wilson e o Quiros, aí ficou aquela dúvida, né? Será que o Remo vai segurar legal uma marcação? Porque um jogador como o Ilah Wilson, fundamental ali no combate, um verdadeiro cão de guarda, mas o time conseguiu jogar, conseguiu segurar. O Remo deu uma segurada num jogo de velocidade que o Operário tentou imprimir. O Operário entrou com aquela postura de massacrar, de sufocar, com o jogo rápido, e o Remo, aos poucos, foi cadenciando o jogo. Eu acho que isso foi muito importante para que o jogo não virasse aquele jogo pilhado, né? Aquele jogo de tempo todo na área. No segundo tempo até houve um pouco disso. O Remo tem inteligência emocional, Gelo. Seria isso. É verdade. É verdade. Jonathan, uma competição como essa, porque agora a Série D é um mata-mata, é uma outra competição, e o jogador enxerga uma competição como essa de forma diferente. É, na verdade, completamente diferente de uma competição de pontos corridos, né, Jonathan? Pontos corridos, vamos dizer assim, se você começar mal, você tem ainda um tempo para se recuperar. E em caso da Série D agora, na Série C também, né, que é mata-mata, você não pode se dar o luxo de jogar mal, de perder, vamos dizer assim, por três, quatro gols, que depois você não vai conseguir reverter. Então, é, a Série D... Se não se viu o gol deles, mas o jogador estava quase três metros na frente. Então, a Série D é, agora, né, nesse momento, é cada jogo aí para o pessoal do Remo ir a uma final, para eles conseguirem o objetivo deles. Esse gol qualificado, esse gol qualificado em mata-mata, Seria certo a gente dizer, ou pelo menos justo, que o time tem que priorizar se defender dentro de casa e atacar fora? Eu vejo assim, foi o que aconteceu com a gente na Copa do Brasil. 47 minutos, 1x1, contra o Fluminense, né, e um gol fora de casa nos daria uma vantagem grande, porque o Fluminense teria que vir para o jogo aqui no Mangueirão, o Misael pegou o gol, né? E eles fizeram... Ele tinha que vir com a obrigação de vencer, né? É, teria que sair para o jogo. E eles acabaram fazendo o gol no último lance, então, a gente conseguiu fazer um gol, mas ali a gente já teria que sair para o jogo, no jogo da volta contra o Fluminense. Então, já acabou mudando ali a história do jogo. Então, um gol fora de casa, um empate fora de casa com gols é muito importante numa competição como essa. Eu estou vendo aqui, inclusive, né, você falou da Série C, eu aproveitei para olhar aqui a tabela. Dos confrontos de ida, porque agora, tanto a Série C quanto a Série D vivem o momento do acesso, né? A Série C já fechou os jogos de ida, a Série D só tivemos dois. Mas nesses seis jogos, só o Remo venceu. O único visitante a vencer foi o Remo. Na Série C, o Fortaleza perdeu lá em Pelotas, lá no Bento Freitas, no Brasil, por 1x0. A Portuguesa perdeu para o Vila Nova, no Serra Dourada, no meio de semana, com 32 mil torcedores no estádio, empurrando o Vila Nova. Quanto foi lá, o Portuguesa? 1x0. O Tupi recebeu o Asa e meteu 2x0. Confiança e Londrina empataram. O Londrina, de todos aqui, é quem melhor encaminhou a sua passagem, porque empatou fora de casa, né? Então, o Fortaleza, de novo, está correndo risco. Chegou naquele momento. Na Série D, Operário 0, Remo 1, Botafogo 2, São Caetano 1. São Caetano tinha a melhor campanha. Está melhor que Fortaleza, porque marcou um gol fora de casa, aquilo que o Jonathan falou. Fortaleza não marcou. Perdeu de 1x0. O São Caetano perdeu de 2x1. Fortaleza tem a obrigação de ganhar por dois gols agora. Por dois gols. Isso é sempre... Agora, imagina o que vai ser sábado lá no Castelo. É o histórico que tem, né? É. Pois é, tem todo esse peso. Esse é o peso. É exatamente o peso, aquela carga emocional, para conseguir... Deve ser a terceira vez que o Fortaleza chega, né? E bate aí, né? Exatamente. Agora, segunda-feira, hoje já, né? Teremos River e Lagiadense, lá no Alberto Silva, e Caldense e Ipiranga fechando os jogos de ida da Série D. Então, só para a gente ter a noção exatamente da importância do resultado do Remo, da vitória do Remo. Aliás, vamos acompanhar a análise do Cacaio, treinador azulino, depois do jogo e depois da vitória. A gente sabia que podia buscar o resultado aqui, que poderíamos sair com o resultado produtivo. E nós temos um grupo bom de jogadores, um plantel bom, tanto que hoje dois, três jogadores não estavam nem viajando, entraram, entraram bem. Eu acho que o importante foi que a equipe conseguisse um resultado positivo. Agora vamos trabalhar essa semana aí, já conhecemos a equipe adversária, sabendo mais ou menos o que nós vamos vir, para a gente conseguir a nossa participação lá dentro do Mangueirá. O operário te surpreendeu pela maneira de jogar ou não? Não, não. Era mais ou menos aquilo que a gente tinha estudado, que tinha trabalhado, que fazia muito bola aérea, é bom se jogar atravessada, foi um tratamento com três alunos, e eu acho que deu certo a tática. Nós temos uma vantagem a nosso favor, vamos jogar dentro de casa, com 40 mil torcedores no mínimo dentro do Mangueirão. E a gente espera lá fazer um grande jogo, bem melhor do que nós fizemos aqui, que hoje nós praticamente só se defendemos, e conseguimos nossos resultados. Esse jogo que você disse que não foi bom, só se defendeu. Foi uma proposta da equipe do Remo? Foi, foi uma proposta de trabalho nossa, por isso que nós tiramos um atacante, nós jogamos contra o Palmas, a última partida com três atacantes, e viemos um bairro para se defender por uma bola, e conseguimos o resultado. Agora lá a gente muda um pouco a filosofia, e vamos para a sua, para a gente conseguir nossa classificação. Portanto, no domingo, 18 horas, a gente já analisou aqui quem vai substituir o Quiro. O Quiro. Seria, em princípio, o Rafael Pati. E quem vai substituir o Léo Paraíba? Eu acho que o Alain Ilson. Eu acho que, até pelo que o Cacaio demonstra... Sai um zagueiro, entra o Ed Kleber no meio? Acho que entra o Ed Kleber, e o Alain Ilson vai formar a dupla com o Pati. Ele já experimentou essa dupla na Série B. Não funcionou muito, mas ele já experimentou. Agora também ele tem a opção do Silvio, né? Que daria uma liga... Rápida para o Ed Kleber, né? Rápida. Não, eu diria o Ed Kleber no meio, com o Silvio entrando no lugar do Léo Paraíba. Eu acho que ele vai jogar com quatro zagueiros, dois volantes, dois meias e dois atacantes. Imagino eu, né? Então, imagino que essa parte ofensiva ficaria os dois meias, o Ramos e o Ed Kleber, e lá no ataque, Pati e Alain Ilson, ou Pati e Silvio. O Silvio, se for essa opção, ficaria aquilo que eu sempre achei interessante ver nesse time do Rame, ainda não vi até agora. Seriam dois jogadores muito jovens e rápidos, correndo pelos lados do campo. Silvio, velho ponta, né? Um na direita, outro na esquerda, e o Pati pelo meio. O Remo jogou assim, quase assim, no Campeonato Paraense na Copa Verde, e tinha o Bismarck no lugar ali do... que seria o Ed Kleber, no meio, jogando com o Eduardo Ramos. Só que o Bismarck, quase sempre, ele se distanciava do meio e ia lá pra frente. Ele ia quase que liberado pra jogar com o atacante. Até finalizando e tudo. Então, de repente, o Ed Kleber pode vir a representar isso. Agora, o Cacário, sem dúvida, pela vitória conquistada, né? Com todos os méritos, e é bacana ver o técnico não ficar enrolando, né? Não ficar teorizando. Ele disse, eu venho aqui pra buscar... Eu venho aqui pra nos defender e jogar pelo empate. Jogar pelo empate, a gente olhou o time do Operário. E esta vitória coloca o Remo na liderança geral. Geral, foi importantíssimo, importantíssimo. E, repito, Guerreiro, ela reverteu expectativas até fora daqui. A ideia de que o Operário era favorito nessa vaga. Queria abraçar aqui o Javan Pantoja e o Breno, que nos acompanham aqui na Lomas com a João Paulo. Estão ligados no Bola na Toa. Vamos falar do Campeonato Paraense da segunda divisão? A segundinha também é destaque aqui no programa. Grupo A1, São Raimundo 4, Tiradentes 1. Gavião 0, Águia 0. Isabelense 0, Pineirense 5. Foram os resultados. Neste grupo A1, São Raimundo é o primeiro colocado com 7 pontos. Em segundo, Pineirense também com 7. Seriam os classificados para a semifinal. O Águia tem 5, o Gavião tem 4, Isabelense tem 1, Tiradentes não pontuou. No grupo A2, Desportiva 2, Bragantino 2, Castanhal 1, Tuna 1, Vênus 2, Vila Rica 2. Três empates aí. Classificação apresenta o Castanhal em primeiro com 7 pontos. Em segundo, a Desportiva com 4. Em terceiro, o Vênus com 4. Tem um jogo a menos, tanto Desportiva como Vênus. Vão se enfrentar quarta-feira, jogo atrasado da primeira rodada. Quarta-feira tarde lá em Abaitetuba, Vênus e Desportiva. Tuna é a quarta colocada com 2 pontos. Vila Rica é o quinto colocado com 2 pontos. E o Bragantino tem apenas 1 ponto. E a quarta e penúltima rodada desta fase classificatória já vai começar na quarta-feira. Pelo grupo A1, teremos Tiradentes e Isabelense se enfrentando lá em Castanhal. Aí, na quinta-feira, São Raimundo e Águia jogarão à tarde no Mangueirão. E no domingo, lá em Marabá, domingo à tarde, Gavião e Pinheirense vão se enfrentar. Pela chave A2, teremos todos os jogos no domingo. Começando domingo de manhã, no Souza com Tuna e Bragantino. E no domingo à tarde, teremos Vênus e Castanhal lá em Abaitetuba. E Vila Rica e Desportiva, jogo que deverá ser confirmado para o estádio do Souza. O estádio da Tuna Luso Brasileira. Lembrando que, desta terceira rodada, nós tivemos dois jogos no meio de semana. Nós tivemos, pela chave A1, a vitória do São Raimundo sobre o Tiradentes por 4x1. E pela chave A2, nós tivemos o empate entre Desportiva e Bragantino em 2x2. No sábado, tivemos quatro jogos. Vamos ver os gols destes quatro jogos. Inclusive, lances também. Gol de três jogos, porque nós não tivemos gol no empate entre Gavião e Águia. Começando aí pela partida em Santa Isabel. A goleada do Pinheirense sobre o Isabelense por 5x0. Está aí o primeiro gol marcado pelo Diego Índio, logo no comecinho da partida. Diego Índio estreia do Charles Guerreiro pela equipe do Isabelense. Tomou uma chinelada, meu amigo Charles Guerreiro. 1x0, Diego Índio. 2x0, o gol marcado aí pelo Denilson. É um balaço do Denilson fazendo 2x0. O Isabelense chegando com autoridade, hein? General mostrando aí toda a sua força, o seu prestígio. E aí o Isabelense poderia ter engrossado o jogo, mas o Tony Love desperdiçou a penalidade máxima chutando na trave. Seria um gol para diminuir, ficar 2x1 e crescer na partida. Isso não aconteceu. Aí o Pinheirense aproveitou e goleou. 3x0 com o Daniel. Olha o belo gol do Daniel. Papa Léguas, ele mesmo. Passou até pelo goleiro. Passou bem pelo goleiro e mandou para o fundo do barbante. 3x0 para o general. Outra vez o gol do Daniel. Só não entrou com bola em tudo, né, Guerreiro? Porque teve humildade em gol, já diria Jorge Benjó. Aí o quarto gol, marcado pelo zagueiro Paulo Ramon. Jogador do Paissandu. Olha aí, jogador do Paissandu. Na base do Paissandu. Zagueiro. É. 4x0 para o Pinheirense. E o quinto gol, marcado pelo Diego Índio. Ele abriu e fechou o marcador. Diego Índio. 5x0. Metida do Barata, né? Para o Diego Índio. E a batida cruzada. Vai fazer 5x0. Que goleada do Pinheirense sobre o Isabelense. Vamos seguindo. Para a gente fazer uma lapada só dos gols. Vamos para onde agora? Imagens de Marabá. Do empate entre Gavião e Águia. O clássico de lá. 0x0. Interessante. O Gavião tinha tomado de 8 do São Raimundo. E mostrou aí. E quer brigar pela vaga também. É. Rapaz, impressionante. Como o Águia está tendo dificuldades. É um ano realmente complicado para o Águia de Marabá. O jogo ficou no 0x0. Uma sequência de lances do jogo em Marabá. Com pouco mais de 500 pessoas para prestigiar o jogo no sábado à tarde. Lá no estádio Zinho Oliveira. Tem mais jogo. Tem mais futebol. Tem mais gols aqui para você. Vamos para o jogo Castanhal e Tuna. Lá no Modelão. Zé Carlos estreando pela Tuna Luzo Brasileira. Está aí o gol. Belo gol, hein? Do Rafael Vieira cobrando falta. Batida bonita na bola. Uma cobrança, né? Rafael Vieira fazendo 1x0 para a Tuna Luzo Brasileira. Batida seca. Belíssimo gol do Rafael Vieira. E agora o empate do Castanhal aos 40 do segundo tempo. Bruno Maranhão livre, leve, solto para empatar o jogo e deixar a Tuna em maus lençóis na competição. Campeonato paraense da segunda. Sabe esse lance, né, Guerreiro? Três zagueiros da Tuna foram lá na linha de fundo da combate. Não conseguiram evitar o cruzamento. E um zagueiro só de lá. E a bola tocada para quem chegava. O cruzamento consciente também. E agora vamos ver o empate entre Vênus e Vila Rica. Lá em Abaetetuba. Vênus fez 1x0 com Elielson. Está aí o gol do Elielson. Levantando poeira, olha. Que tapete, hein, Guerreiro? É. Poeirado, né? É verdade. 1x0 para o Vênus. Um abraço ao Vieira Filho, que nos mandou essas imagens dos gols. Olha como a bola fica aí. É. Agora o gol de empate do Vila Rica. A expulsão do TT primeiro. Segundo cartão. E a expulsão. Ainda no primeiro tempo. Hum, meu goleiro. Adalto de falta. Essa é a clássica mão de alface. Olha o Adalto aí, Gerson. 1x1. Poxa, o Adalto tem um jogador cadenciado. Estiloso, né, Gerson? É, camisa 10, Gerson. 1x1. E aí no segundo tempo, na reta final do jogo, estava 1x1. Eis que aparece Riquelme para fazer 2x1 para o Vênus. Um homem desses, né? Olha o estilo do Riquelme. Agora o posicionamento do goleiro, hein? É, rapaz. A bola entrar no meio do gol. E o Adalto de novo, Gerson, para empatar, para deixar tudo igual. Mostrando suas qualidades. Ele é esperto, o Adalto. De baião. Está rolando o Adalto. Olha aí, de novo, o Adalto. Fazendo o segundo gol. Cruzado. Agora vamos fazer uma análise aqui, criteriosa, dessa segundinha. Porque a situação está pegando. 2x2, Vênus e Vila Rica. Na chave A1, São Raimundo e Pinheirense vão encaminhando. O Águia ainda quer... Chegar. Brigar. Quer brigar e ir até o Gavião, eu diria. Aí não tem jogo atrasado, né, Guedes? Na chave A1, não. Só na chave A2 que tem o confronto entre Desportiva e Vênus. A Desportiva é a segunda, o Vênus é o terceiro. O Castanhal com 7 pontos dá uma disparada boa. Eu estou preocupado aqui com o Tuno e Águia. E às vezes as outras equipes, pô, vocês querem encaixar Tuno e Águia de qualquer maneira. Não, não queremos encaixar. É o histórico e a tradição, principalmente da Tuna Luso Brasileira, né, Jonathan? Por tudo que ela representa, é duro ver a Tuna não conseguir mais ser a equipe que era, o time forte. Tuna era a nossa terceira força e os confrontos com o Remy Paissandu eram clássicos. E você ia enfrentar a Tuna sabendo que estava enfrentando um time perigoso e era um clássico do futebol para a gente. Time grande, né? Time grande. Verdade, em dois. Quando eu era menor, né, cheguei a jogar ainda no futsal da Tuna. Mas depois parei de ir e acompanhei a Tuna, acho que em 2007, 2008, que ainda disputou a Série C com o Vitória. Jogou, né? Então, a gente fica triste aí pelo momento que a Tuna vem passando. Até porque é aquele clube que todo mundo gosta, né? Todo mundo torce. É verdade. E espero que a Tuna possa voltar aí para a elite do futebol paraense novamente. Agora, fazendo o contraponto, ver o São Raimundo aí chegando, são só duas vagas, lembrando, hein? Vamos para a semifinal no cruzamento olímpico. Saem duas vagas de cada chave agora. De cada grupo. E aí tem semifinal e os dois vencedores das semifinais que vão decidir. Já estão. Já estão na fase principal no campeonato paraense, na primeira divisão. É bom ver o São Raimundo brilhando e é um time forte do São Raimundo. Investiu, né? O São Raimundo investiu muito para essa segunda. E outra coisa, se o São Raimundo passar, subir, serão três santarenos, Saulo Zaire. Porque lá estão já São Francisco e Tapajós. Serão três santarenos na disputa do campeonato paraense de 2016. E é bom ver o Pinerense também, o general voltando... É, o Pinerense é surpreendente, né? Porque não se falava no Pinerense, né, Guerreiro? Nesse início, não se destacava o Pinerense como cotado. Era o Patrícia. É verdade. Era um... Não, tudo bem e tal. Mas, de repente, ele está aí, né? Se sobressaindo. Eu lembro que aqui era o São Raimundo e Águia. Ou Águia e São Raimundo até os favoritos para a classificação. E tem essa situação dos dois já na frente, São Raimundo e Pinerense. Pinerense. Mas eu ainda... Ainda faltam dois rodados, claro. Ainda fico em relação ao Águia. Eu acho que até pelo elenco, mesmo um ano ruim, como a gente falou. Mas não é descartado que o Águia brigue por uma dessas duas vagas aí, não. Não, até porque o Águia, ele vai pegar na última rodada o Tiradentes já eliminado. Mas acontece que quinta-feira ele joga com o São Raimundo no Mangueirão. Se ele perder para o São Raimundo, fica muito difícil. Agora, legal ver a Desportiva também, né? Jogando com a garotada, o Valtinho no comando técnico. A Desportiva que tem uma estrutura que Remy Paissandu não tem hoje no futebol paraense. Qual é a colocação da Desportiva? É a segunda. Com o jogo a menos. E pelo que a gente soube, né? Do grupo do Castanhal, né? O Castanhal é o líder, aliás, para a alegria do Rosivaldo Souza e todos nós também. É bom ver o Castanhal voltar. E vamos ver até onde esse time pode chegar. É um time que a gente sabe que primeiro prioriza vender jogadores, formar os atletas. E, de repente, se já se tornar uma realidade nesse primeiro ano aí de segundinha, será uma gratíssima surpresa aqui no futebol. É esse time que vai para a Copa São Paulo, né? Para a Copa São Paulo, é. Está se preparando para isso. Jogou lá na Curuzu com a Tuna e deu um vareio de bola na Tuna. E num horário também, um luar, né? É. Aí isso também... Agora, Guerreiro... E tem o Vênus também que está aí. Como você falou, esse jogo atrasado é que eu vejo como o ponto a dificultar qualquer esperança da Tuna. Porque se alguém ganha aí, praticamente... É, quem ganhar vai a sete. Quais são os dois próximos jogos da Tuna? A Tuna vai receber o Bragantino e o Vênus. São dois jogos em casa. Pode decidir com o Vênus na última rodada. O grande problema é que a Tuna não ganhou ninguém, né? E não ganhou em casa, né? Aquele jogo com o Vila Rica na estreia. A Tuna não tem definição. O problema da Tuna é a última bola. Eu fiz o jogo da estreia da Tuna contra o Vila Rica. A Tuna fez um bom primeiro tempo. Perdeu muitos gols. Perdeu o gol embaixo da trave. Embaixo da trave. No segundo tempo ficou com dois a mais e não conseguiu. E aquele jogo é determinante para a campanha. Porque com quatro pontos, se ela está com... Se ela vence aquele jogo... Sim. Estaria com quatro em segundo ali, na briga direto. É verdade. Preocupante para quem torce pela Tuna, para quem gosta da Tuna Luso Brasileira. Mas também é interessante a gente ver o Castanhal voltando a brigar por uma vaga, tendo chance de voltar à elite do futebol paraense. O Pinheirense também, mesmo com todas as dificuldades, enfim. E o São Raimundo mostrando a força do futebol do Oeste e do Pará. É bom não esquecer disso. Santarém, Óbidos... Oriximinar. E por que não, Oriximinar? E por que não, Jonathan, Oriximinar? Já já a gente volta para a reta final do Bola na Torre. Big Ben. Preços que ninguém tem. Pesquise. Compare. Medicamentos. Fraldas. Perfumaria. Dermocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Ben. Tendo em som LG, vem que é 10. 10 vezes e sem juros para você na Yamada. TV LED LG 40 polegadas Full HD. Só 10 e 199,90. TV LED 49 polegadas Full HD. Uma TV Sassa. Por 10 e 269,90. Mini System LG. Uma potência de som. Só 10 e 129,90. Tudo sem juros no seu cartão de crédito. Aproveita. LG 10. 10 sem juros na Yamada. Cerveja Tijuca. Cerveja Tijuca. Uma nova experiência. Cerveja Tijuca. Tenha com moderação. Oi, Tony. A mamãe chegou. Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, tobe! Surpresa! Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai. E hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho. E me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho. Senão, o do meu coração. Big Bang. Preços que ninguém tem. Pesquise. Compare. Medicamentos. Fraldas. Perfumaria. Dermocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Bang. Sua super chance agora. A Revemar Motocenter separou um lote exclusivo de Honda CB300R com entrada de apenas R$ 1. É isso mesmo. CB300R, potência e estilo. Entrada de R$ 1,00 mais 48 parcelas. De R$ 541,25 mensais. E condições mais do que especiais. Para compras à vista, consulte o regulamento em nossas lojas. Revemar Motocenter. Apaixonados por motos. O Diário do Pará está com mais uma novidade para seus leitores. O Diário Interativo. Agora, toda matéria que é destaque no jornal vem com um QR Code e uma URL encurtada que trazem um conteúdo inédito e exclusivo. Para acessar do celular ou tablet, é só baixar o leitor QR Code no site www.thread.mob e utilizá-lo ao ver o QR Code no jornal. Entre no mundo nas plataformas digitais do Diário e surpreenda-se. Patrocínio Claro. É você quem faz o agora. Realização Diário do Pará. Se tem um plano de saúde que sabe como cuidar dos paraenses, esse plano é a Unimed. Porque só a Unimed Belém tem a maior e melhor infraestrutura para atender você ou a sua empresa. Por isso, ela criou o plano Uniparte Coparticipativo. A melhor opção para quem quer ter o melhor plano de saúde pelo melhor custo-benefício. No plano Coparticipativo, consultas, exames e procedimentos, você só paga o que usar. Vem fazer o seu, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Belém. A quase tudo da mamãe mostra o seu estilo encantador de mãe e sua beleza de mulher. Looks charmosos que tornam ainda mais especial a futura mamãe, mostrando a beleza que ela tem. As melhores grifes e tendências para você se sentir elegante e confortável. Prepare-se para a melhor fase da sua vida. Na quase tudo da mamãe, única como você. Pedro Miranda e Augusto Montenegro. Se tem um plano de saúde que sabe como cuidar dos paraenses, esse plano é a Unimed. Porque só a Unimed Belém tem a maior e melhor infraestrutura para atender você ou a sua empresa. Por isso, ela criou o plano Uniparte Coparticipativo. A melhor opção para quem quer ter o melhor plano de saúde pelo melhor custo-benefício. No plano Coparticipativo, consultas, exames e procedimentos, você só paga o que usar. Vem fazer o seu, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Belém. Na RBA TV, a programação é feita para você. Quem acorda com fome de bola e gosta de começar o dia por dentro do mundo esportivo? Toma café com a gente. Camisa 13, de segunda a sexta, às seis e meia da manhã. Oferecimento Portugal. Aqui você leva mais pelo mínimo. Laboratório Amaral Costa, 60 anos. Uma história de carinho com você. E vamos para a capa do Superbola, aqui na Supertela LG. 90 minutos para o acesso. É isso mesmo. Leão Azul deu um passo gigantesco para voltar à Série C. Com uma estratégia defensiva impecável, o time azulino aproveitou a chance que teve para sair vitorioso do primeiro confronto diante do operário no Paraná. A parada agora é no Mangueirão. Aí a festa dos jogadores, o Maxi comemorando. E ali em cima, a pressão. Dunga, mais uma vez, está no olho do furacão na seleção brasileira. Fórmula 1. Hamilton conta com a sorte, vence na Rússia e põe a mão no título. É a capa do Superbola desta segunda-feira com muitas informações, muitas notícias. E é justo que se destaque aí esta possibilidade do Remo retornar à Série C, o que garante ao clube do Remo, mais importante de tudo, um calendário determinado, independentemente da disputa do Campeonato Paraense, o que dará tranquilidade e planejamento ao Leão Azul. Aqui, Trigolino para lá, Trigolino para cá, Saulo Uzari com Trigolino, Jonathan com Trigolino e o Gerson sendo o mediador dos kits. Claro, aqui entre as duas torres. Exatamente. Jonathan, queria te agradecer pela tua presença aqui. Obrigado. Você a brilhantou, como sempre, com um papo sempre muito agradável. Boa sorte, parabéns pela temporada e que daqui a oito jogos você possa comemorar o acesso do Papão. O objetivo é isso, o objetivo é subir com o Pai Sandu, agradeço também pelo convite e pelo presente aí da Trigolino. Para quem é que vai o presente? Para a Valentina, vai passar a semana brincando de martigar lá em casa. Legal, Jonathan. Obrigado, obrigado, Gerson. Obrigado, Saulo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre, oferecimento Y Yamada, completa sua vida. Draft, pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. Big Ben, preços que ninguém tem. É na Big Ben. Big Ben, preços que ninguém tem. Pesquise, compare, medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Ben. TV em som LG, vem que é 10. 10 vezes e sem juros pra você na Yamada. TV LED LG 40 polegadas Full HD. Só 10 e 199,90. TV LED 49 polegadas Full HD. Uma TV saça. Por 10 e 269,90. Mini System LG. Uma potência de som. Só 10 e 129,90. Tudo sem juros no seu cartão de crédito. Aproveita. LG 10. 10 sem juros na Yamada. Cerveja Tijuca. Uma nova experiência. Apreciem com moderação. Corre, Tony! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, top! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai. E hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho. E me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho. Se não, o do meu coração. Big Bang. Preços que ninguém tem. Pesquise. Compare. Medicamentos. Fraldas. Perfumaria. Dermocosméticos. É toda a loja. Preços que ninguém tem. É na Big Bang. É na Big Bang. Obrigado.